Você que cria calopsita, periquito, agapornis, forpos, olha uma solução inteligente da Choque Massa para você, uma gaiola lindona para acomodar de forma bem legal o teu pet. Toda feita em aço industrial, recebe banho de zinco e depois uma camada de pintura eletrostática. Fora ela ser muito forte, ela é muito linda, lindona. Já tudo pensado, olha só, já vai com o ninho, já vai com os comedores, os puleiros, completinha. Na parte da frente a gente tem a porta para fazer a captura do bicho, tirar bicho, colocar bicho. A porta do ninho, também fica aqui localizado na parte frontal. Os comedorzinhos, a gente tem acesso fácil também aqui pela parte da frente. São dois comedores, um de cada lado. E a bandeja, coletora de dejetos. De forma simples, você tem acesso total à bandeja. A gaiola modular, ela desencaixa de cima da base, de forma simples. Uma coisa legal que tem dessa gaiola, se você quiser usar o ninho lá dentro, você usa. Mas se você quiser usar ele aqui para fora, você também usa. Você vai encaixar ele, tem uma abertura aqui na lateral. Ele vai encaixar aqui e você vai conseguir usar ele também na parte externa. Você vai ganhar mais espaço dentro da gaiola. Bem pensado isso aqui pela Choque Master. Muito bem pensado. Nessa gaiola a gente tem duas versões. Uma gaiola completa já com a base, com as rodinhas. E a outra só a gaiola. Para quê? Às vezes você quer colocar um em cima da outra. Você pode empilhar até três gaiolas, um em cima da outra. Bem legal essa solução que a Choque Master trouxe para você. Vale muito a pena. Tchau. Tchau.